Deslizão na Copa Essa seleção do Brasil é muito cheia de frescura Eu vou fazer minha própria seleção E não vai ter ninguém fingindo falta e caindo na área Os adversários que vão cair O primeiro que entra na minha seleção é o zagueiro Júnior Baiano E já ganha inclusive braçadeira de capitão Esse não deixa ninguém entrar na área Olha que beleza que ele fez Contra a Jamaica 0x0 Brasil e Jamaica Na Copa de Ouro de 1998 Que até ficou chateado comigo Que Deus eu tenha um bom lugar Mas não teve nada de mais Porque ele não deu nada no exame Na lateral esquerda não pode ser outro jogador Tem que ser o Leonardo Que fez essa belíssima jogada Essa belíssima imobilização e nocaute No lutador, digo, no jogador dos Estados Unidos Brasil e Estados Unidos, Copa de 94 Perceba que ele tira o jogador de campo E não deixa ele voltar Porque ficou totalmente nocauteado Olha a cara e o bracinho dele Você acha que eu esqueci do Edmundo? O animal? Ele jogou na seleção brasileira E era um exemplo Ele não media esforços pra pegar a bola E ele não perdia tempo reclamando com o árbitro não E isso aconteceu inúmeras vezes Eu era feliz e não sabia E eu não tô nem aí que não é um jogador brasileiro Arrumo uma nacionalidade pra ele Mas eu faço questão de colocar o Zidane na minha seleção Esse atleta que fez uma jogada nunca vista antes na história do futebol E repare que ele obedece as regras do futebol E não agride o seu adversário com a mão Porque não pode usar a mão no futebol Ele agride com a cabeça Então a vaga é sua, Zidane No gol a vaga tá garantida pra Fábio Costa Ele é o mais qualificado pro gol Ele tem tanta habilidade Mas tanta habilidade Que ele nem precisa usar a mão pra fazer defesa Ele usa o pé mesmo Os dois pés juntos ao mesmo tempo Com um goleiro desse você pode até ter um zagueiro a menos na área Bota mais atacante Deixa o Fábio Costa sozinho na área Na verdade ele usa a mão pra outra coisa Eu sou um cara que quando sai do centro fica complicado E um jogador que é igual o Fábio Costa só que na linha É o Diego Lugano Ele tem uma especialidade tática de dar carrinho E tirar o adversário por mais ou menos 3 meses do futebol Importantíssima essa tática pra Copa É essencial porque, outra palavra Estamos num momento delicado, num momento difícil Outro jogador importantíssimo é o André Luiz Um jogador tático Totalmente fundamental pro Brasil E vai acabar com essa palhaçada de árbitros de vídeo Ele vai subir lá na cabine E dar um jeito em todos os árbitros de vídeo Que tão roubando contra o Brasil Tem que estar preparado pra tudo né No futebol E eu vou convocar o Felipe Melo Pela habilidade que ele tem nas bolas aéreas Esse jogador não perde uma dividida Além de ter uma preparação técnica e uma flexibilidade invejável Isso foi essencial pra que nós vencêssemos o jogo Outra peça importantíssima pra minha seleção é o Serginho Chulapa Ele que é formado em várias artes marciais Seria muito importante pra um confronto aí Contra um time de jogadores fortes Ele tem um bom diferencial Que é agredir o técnico Habilidade pouco explorada nos dias de hoje Eu nunca quebrei perna de ninguém Se o Zagueiro jogasse limpo comigo Eu ia jogar limpo Se eu jogasse sujo A gente jogava sujo também E no ataque eu convoco o artilheiro Romário Olha o que ele fez quando ele jogava no Barcelona Ele entrou no segundo tempo Aos 30 minutos E já deu um socão na cara do jogador do Sevilla Ah, esse que é jogador Você achou justo? Foi justo, correto E tá bom já na seleção Esses novos já iam dar conta Pode ter certeza E eu já ia jogar com dois a menos Porque se levasse cartão vermelho Já falava pro juiz que já temos dois a menos Então tem dois cartão aí de garantia Tchau Tchau Tchau